Fala aí meus queridos e minhas queridas, e aí tudo bem? Com vocês estamos chegando e eu já começo te pedindo para você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para ser notificado em cada vídeo novo, aproveita também para dar o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Feito isso, vamos então para o próximo vídeo, eu sou o Regis Andrade. Olha, o humorista Whindersson Nunes e a estudante de engenharia Maria Lina anunciaram hoje o término do noivado. No Instagram o Whindersson Nunes escreveu, é triste dizer e nem sei porque tenho que dizer, mas eu e Maria não estamos mais juntos. Nem todo mundo sabe lidar com tudo, nem eu. Eu prometi que seria alguém e não consegui ser. Sei dos meus milhares de defeitos e a gente tem que saber a hora de retirar para não fazer mal a alguém, mesmo que ninguém entenda. Ele pediu aos fãs, eu espero do fundo do meu coração que vocês não ataquem a Maria. Eu nem vou dizer que ninguém ataque, porque o mal existe e está por aí e não vai parar. Por isso digo, você mesmo, para pelo menos você me entender. Eu e Maria vamos estar sempre ligados por um anjo que Deus deu. Um anjo que veio para impactar de todas as formas e um dia também espero entender tudo isso. E me reerguer porque palhaço sem graça perde um emprego no circo, completou o Whindersson. Maria Lina também anunciou o término em suas redes. Foi um prazer compartilhar a vida com você até aqui. Construímos uma história linda. Nos amamos e nos respeitamos todos os dias que estivemos juntos. Em seguida, ela se dirigiu aos fãs do casal. Eu e o Whindersson não estamos mais juntos, mas nos respeitamos muito e vamos estar para sempre ligados pelo fruto do nosso amor. Esperamos que vocês respeitem nossa decisão e, acima de tudo, não procurem um cupapo. Sabemos que nossa vida é pública, mas existem coisas que somente quatro paredes de um casal sabem. Com carinho, Maria. Whindersson e Maria Lina assumiram o namoro em novembro do ano passado. Em janeiro, o casal anunciou que estava esperando o filho, João Miguel. Em maio, no entanto, o bebê nasceu prematuro e não sobreviveu. E hoje, Whindersson Nunes e Maria anunciam o término do relacionamento. Estamos de olho. A qualquer momento, a gente volta com informações. Notícias, informações, no Jornal do Vidal.